A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não tá com fome? Eu não como de manhã, né? É verdade Tenho certeza que é uma boa ideia ficar aqui. Esse casaco é da Rita? É, ela me emprestou até eu comprar o meu. Como é que vai aquela cidade maravilhosa? Rio de Janeiro? Recife! Tá bem, tá lá. Eu passei o carnaval esse ano lá. Nossa, a cidade é incrível. Fiquei apaixonada por Recife velho. Antigo. Recife antigo. Olha o sucesso da exposição, né? Opa! Fica natural, velho. Conversa comigo, vai. Eu precisava te dar isso aqui. Por que que você tá me dando isso? Revelo só se tu quiser. Revelo só se tu quiser.